Olá a você que acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Gente. Uma força-tarefa composta por bombeiros militares, brigadistas civis e voluntários, contando com a ajuda de moradores locais e colaboradores, atua no combate ao incêndio criminoso no Parque Estadual das Sete Passagens, em Miguel Calmon, na divisa com o distrito de Itaitu, município de Jacobina. Esse incêndio que já dura seis dias e tem devastado grande parte das riquezas naturais da região. Daqui do aeroporto 2 de julho, em Jacobina, saem a todo momento quatro aeronaves Airtrek, levando cada uma 2 mil litros de água, através do programa Bahia Sem Fogo, do Governo do Estado, com o auxílio dos técnicos e funcionários do SEMA e NEMA. Segundo informações, cerca de 100 pessoas atuam no combate a esse incêndio, contando com o apoio logístico de equipes das prefeituras de Miguel Calmon e Jacobina. Me chamo Raquel Brasil, sou condutora ambiental pela Associação de Guias e Condutores Ambientais de Itaitu. Nós estamos no combate ao incêndio que está ocorrendo no Parque Estadual Sete Passagens desde quinta-feira. Nós estamos pela base no Covas, Covas de Cima. E desde o primeiro dia, juntamente com os nativos, com a prefeitura de Miguel Calmon, a gente tem subido na tentativa de controlar. No primeiro dia, nós fizemos o trabalho de aceiro, para o fogo não se espalhar, que o intuito principal era controlar. No segundo dia, a gente foi fazendo o trabalho de rescaldo, por onde a gente já havia passado, onde o fogo tinha sido controlado. A gente foi resfriando os pontos de fogo que reacendiam. Como o solo tem bastante matéria orgânica e fica por baixo, a gente foi fazendo o trabalho com a inchada, revirando o solo, subindo. A gente estava com pouco material. A princípio, a gente estava no processo de organização, se organizando ainda. Então, a gente subiu com balde, com regador. No segundo dia, a gente já teve o apoio com bomba costal. Teve bastante apoio de várias pessoas que fizeram doação com PIX. E os meninos chegaram com água, alimentação para a gente. A gente agradece todo o apoio. E a gente continua ainda precisando de brigadista. Só que a gente pede para que o pessoal que vier, que seja preparado. Que tenha seu equipamento, que tenha bota, roupa específica para isso. Se tiver um macacão, uma calça, lanterna. Que tenha um preparo de subir em serra, porque o acesso é um tanto perigoso. A gente passa por esconso, por vale, por mata fechada. Geralmente, a gente tem subido à noite, porque a visibilidade dos pontos de fogo é melhor. E porque também a aeronave não está passando à noite. E os bombeiros, acho que não sobem à noite. Então, o nosso trabalho está sendo no período da noite. No primeiro dia, quando a gente chegou, foram duas equipes. A gente se dividiu em duas equipes. Tinha bastante voluntário, aproximadamente 60 pessoas. Associação de Condutores Nativo, a Associação de Condutores, a CAGI também chegou no primeiro dia dando esse apoio com rádio, com alimentação e água. E a gente sendo orientado pelos nativos. para que o Brasil quando a genteuisasse a acelerar a cozinha. A gente se edfarça a eficaz tributo. Crunchy Já utilizam no primeiro dia. Aqui nosem aí. E depois pegam o aumento da carreira, com importância do fluxo de gente. E também se eventualmente e,. Aqui nos Brandon e o Selic, 40 anos depois que o Brasil tem. E aí, nós делают. E aí, por favor. E aí, pessoal.